Oi, eu sou o Budinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no aeroporto E hoje eu estou aqui com alguns inscritos E aqui, o nosso avião já chegou E a gente vai para os Estados Unidos Sim, eu acabei, eu já comprei ali todas as passagens com o moço Ó, vamos aqui entrar no avião Eu quero, eu quero ir na parte de cima Eu quero ir bem aqui nesse do meio Vamos aqui, gente Todo mundo senta É melhor todo mundo sentar Porque essa viagem parece que está tendo uma tempestade lá fora E é muito perigoso a gente ficar em pé Então vamos lá aqui E pessoal, quem está assistindo o vídeo aí Já deixa o seu like E se inscreva no canal se você é novo, tá bom? Ai meu Deus Vamos para os Estados Unidos, gente Olha só que nós somos ricos Baby Lisa, não sei se é uma boa ideia você ficar de pé no avião Tá, o avião acho que ainda não decolou O avião vai decolar agora É, ali ó, já dá de ver Meu Deus, está saindo fumaça do motor, gente Será que o avião vai explodir, gente? Eu estou com medo Vamos dar uma espiadinha Deixa eu vir aqui na janela Ai, roubaram o meu lugar Ai, deixa eu sentar Vai começar As cadeiras estão se movendo, gente Tá, o avião começou a andar, gente O que é aquilo? Está tendo uma tempestade Está tendo uma tempestade Meu Deus do céu Está pegando fogo Está pegando fogo, gente Meu Deus, está pegando fogo no avião Meu Deus, gente O avião está pegando fogo Meu Deus, socorro Tem uma escrita lá, gente Eu vou ficar aqui no meu lugar, gente Mas está pegando fogo É melhor ficar sentado Meu Deus do céu, gente Está pegando fogo, bicho Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Que loucura Meu Deus, eu explodi Eu peguei fogo Eu virei churrasquinho Não Eu morro saído aqui E eu já peguei fogo Esse avião, esse avião, esse avião Não era seguro Calma aqui que eu vou falar com o moço aqui da recepção Moço, moço, moço Eu comprei uma passagem para os Estados Unidos Só que o avião O avião explodiu O avião pegou fogo Eu não gostei nada disso, moço Hum Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu acho que eu vou é dirigindo esse avião É, vai ser mais seguro eu ir dirigindo esse avião Deixa eu sentar aqui Eu vou dirigir o avião, gente Assim não vamos ter problemas, não é mesmo? Vamos lá, vamos lá Eu sou uma boa motorista, gente Vocês vão ver Eu não vou deixar nada de ruim acontecer nesse avião Vamos lá, pessoal O avião não vai sair, não? O avião não quer andar, gente O avião tá preso Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Vai, piloto O avião não tá andando, sabe? O avião tá... Acho que tem muita gente O avião tá meio engasgado Ai, começou Começou a andar Eu acho que começou Eu não sei Eu quero sentar Ai, roubaram meu lugar Eu quero pilotar, Érica Eu quero pilotar Ai, é isso Obrigada, Érica Meu Deus Eu não... Ai, gente Sentem, sentem Cuidado Ai, começou a pegar fogo de novo O avião pegou fogo Gente do céu Meu Deus do céu Tá Aqui o meu avião não vai acontecer nada de ruim, gente É só respirar, sabe? Ah! Meu Deus do céu O meu avião não vai acontecer nada de ruim, gente Ah! Ai, eu cheguei vendo a ilha dos Estados Unidos Ai, gente, eu não sou uma boa pilota, não Eu acho que da próxima vez eu tenho um novo plano A gente vai aqui nessa de baixo E a gente vai ter que pular no mar Isso mesmo, gente Vou ficar até aqui nesse aqui do lado E a gente vai tentar pular lá na ilha Se a gente vai conseguir, eu não sei Mas eu tô com medo Vamos lá, pessoal Vamos lá Todo mundo aqui nessa fileira Todo mundo bonitinho Corre, gente Gente do céu O avião tá louco O avião tá explodindo, gente Meu Deus do céu, socorro Misericó... Eu tô pegando fogo Socorro Misericórdia Socorro, socorro Gente, o avião se desmanchou Na frente do aeroporto Tá tudo bem? Gente, eu tenho um plano Eu vou em cima do avião Quero ver... Eu perdi um braço Eu tô sem um braço Eu perdi um braço, gente Olha só a minha situação Eu perdi um braço aqui nessa viagem Minha perna aqui já tá queimada Tá tudo dando errado E minha perna Eu tô sem um braço Sem uma perna Eu tô sem braço Sem perna Como assim, gente? Vamos lá, gente Eu tenho fé que a gente consegue A gente tem que pular lá naquela ilha Lá, ó Meu Deus Eu vou pular, gente Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Eu não sei se eu pulo Vamos pular Três, dois, um e... Pulei Meu Deus do céu, gente Meu Deus, socorro Aqui, aqui A ilha, a ilha, a gente Ai, meu Deus Não, não, não Não, não Socorro Socorro Alguém me salva Não Não Gente, eu preciso Eu preciso Tá tão perto Não, não, não Socorro Eu vou girar Será que não resolve? Não, gente Eu não consegui Mas a gente ainda vai conseguir chegar na ilha Eu tenho fé A gente tem que esperar o avião chegar aqui Um pouquinho Será que o avião não cai no mar? Eu não sei, gente Vamos tentar de novo Meu Deus, gente Meu Deus do céu Eu tô pegando fogo Gente, que loucura Eu tô aqui dentro, embaixo do avião Eu tô num lugar muito perigoso Tá, tô sentada, pelo menos Meu Deus Eu tô caindo numa cadeira, gente Eu tô caindo numa cadeira Tomara que eu caia no... Na ilha Na ilha Na ilha Não Morri, gente Ah, eu cheguei Eu fiquei tão perto Tão perto da ilha, gente Ah, que triste Mas vamos tentar Eu não vou desistir É o título do vídeo Tentando viajar pros Estados Unidos É, gente Vamos ter fé aqui Que a gente vai conseguir Desistir Jamais Vamos, gente O avião O avião tá indo pra onde? Eu não sei Só sei que ele tá indo de lado Eu tô com medo, gente Ó, a gente tem que esperar que ele caia Daí a gente tem que deixar ele cair no mar Quando ele cair no mar A gente pula Tomara que ele caia Meu Deus A Elisa tá voando Gente, vocês estão voando O que que tá acontecendo? Tá, a gente tem avião tomar Eu tô torcendo pro avião cair, gente Sim, isso é muito estranho Mas eu quero que o avião caia Porque eu quero chegar na minha Quero chegar nos Estados Unidos Que é aquela ilha Meu Deus Meu Deus, gente Vamos esperar aqui Meu Deus New building Material Blá, blá, blá Tá, o que que vai acontecer? Eu tô com medo? Tá pegando fogo Tá pegando fogo Meu Deus, gente O avião vai cair O avião vai cair Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, gente Ai, meu Deus do céu Quem que tá pilotando esse avião? Meu Deus do céu Meu Deus, agora o avião tá caindo Definitivamente, gente O avião está caindo Vamos ver Será que ele já tá chegando na água? Meu Deus, meu Deus, gente Ai, meu Deus, gente Tá caindo de avião O fundo do avião Meu Deus, é mesmo Não existe mais fundo do avião Ai, isso aqui é muito estranho, gente Parece que a gente tá Ah, o avião explodiu Não gostei Ai, gente Faltava muito Mas o avião explodiu Sabe o que eu vou fazer? Eu vou é comprar esse negócio aqui Ah, mas eu vou é comprar Comprei Daí, ó, gente A gente vai fazer isso aqui Quando a gente chegar ali na metade A gente salta com paraquedas Vamos ver se assim a gente consegue chegar Nos Estados Unidos Eu espero que sim Vamos lá, pessoal Tamo aqui Eu vou só esperar um pouquinho E eu vou pular Esperar ele ficar longe da ilha Eu acho que aqui já tá bom, gente Eu acho que é hora, gente É hora de dizer adeus Ai, socorro Eu quero ir Eu quero sair do avião Ai, meu Deus Ai, socorro Eu quero sair do avião Eu quero pular Eu quero pular, gente O avião não deixa eu pular Ai, meu Deus Socorro Ai, meu Deus do céu Eu vim parar aqui em cima Meu Deus Meu Deus Essa é uma boa hora, Natasha Aqui Aqui Mas a gente ainda tá na tempestade Tá, vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Aqui Aqui Olha lá o avião, gente O avião saiu inteiro dessa vez, né? Mas tá tudo ok Olha lá, pessoal Será que alguém vai conseguir sair? Eu não sei Eu tô vendo Parece uma pessoa lá Eu não sei Gente, tô chegando Eu tô chegando nos Estados Unidos Meu Deus do céu Cheguei, pessoal Conseguimos 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 O que que é que Eu ganhei Vamos ver o que que tem aqui Nossa, aqui é pra construir Muitas coisas Vamos ver o que que é isso A gente só conseguiu Para que é misericórdia Nossa, dá de destruir o mapa Nossa Nossa Eu dá de destruir o mapa Gente, a gente conseguiu E aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito Muito like O link desse jogo Vai estar na descrição Um salve Pra Bebeliza Pra Julia 2207 Pra Mari Pra Unicórnia BR Pro Davi Maia E pro Iago Fui